Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família. A gente começa agora o Rosário da Vida, mas hoje a gente começa o Rosário da Vida num momento e num dia muito especial. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, isso mesmo, dia de São Pedro e São Paulo. E é por causa disso que hoje é dia do Papa também. Hoje é dia de a gente lembrar do nosso Papa, o Papa Francisco, rezar por ele, agradecer a Deus por ter suscitado na igreja um homem como o Papa Francisco. Mas hoje é dia de a gente rezar também pelo Papa Bento XVI, que pela primeira vez na história nós temos dois Papas ao mesmo tempo, né? Claro, um Papa Emérito, o Papa Bento XVI está lá quietinho na sua casa no Vaticano e o Papa o Papa Francisco pastoreando, fazendo com que a nossa fé seja confirmada. São Pedro e São Paulo, são as duas colunas da igreja, sabia? Todas as igrejas que você for, você vai ver sempre duas imagens, Pedro e Paulo, são as duas colunas que sustentam a igreja. Pedro, aquele que Jesus confiou a sua igreja e disse, Pedro, tu és pedra, sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E Pedro escuta isso que o Senhor lhe diz e vai, faz com que a igreja possa ser fundamentada na rocha firme que é Jesus e fazendo com que a igreja possa crescer. Pedro vai a Roma, vai a Roma e lá morre, morre por causa de Jesus e o seu sangue faz com que a igreja surja, a igreja cresça. Paulo é aquele que foi colocado e chamado por Deus para que pudesse ser o filho abortivo, como ele mesmo diz, é aquele que veio depois, não conheceu Jesus na carne, como ele diz, mas reexperimentou Jesus profundamente e Paulo, e Paulo é aquele que diz, o evangelho tem que ser pregado por todos os lugares, por todos os lugares, oportuna e inoportunamente. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, hoje é dia do Papa, a gente reza agradecendo a Deus por ter suscitado Pedro e Paulo e por ter nos dado Francisco como Papa, viu? Não esqueça de rezar hoje pelo Papa, tá certo? E hoje é nosso terço, é pelo nosso Papa, e a gente reza sim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Hoje nós vamos rezar, contemplando os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso que nós contemplamos, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar esse primeiro mistério, gente, com o Rodrigo Alexandre de França. O Rodrigo é da cidade de São José do Rio Pardo, em São Paulo. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarante. Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bem. Seja bem-vindo, muito obrigado de estar com a gente aqui, viu? Me diga uma coisa, quais as intenções para a gente rezar com você hoje? É, Padre, é pela minha família e uma adenção especial. Com certeza. Vamos acreditar no poder de Deus na nossa vida e no nosso caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio Agora e para a frente, amém Muito obrigado, Rodrigo Deus abençoe muito você, viu? Olha aqui, gente No segundo mistério, nós vamos contemplar A flagelação de Jesus E eu vou rezar esse segundo mistério Com a Adélia Bento Rosa da Silva Adélia, Adélia lá de Lavras, Minas Gerais Adélia, boa tarde Boa tarde Tudo bem com você, Adélia? Tudo ótimo, graças a Deus Adélia, que alegria você está rezando com a gente aqui, Adélia? Alegria é minha, Padre Areia Que bom Adélia, me conta aqui, para quem nós vamos rezar? Eu quero rezar por toda a minha família e pela minha saúde Isso, vamos rezar então Agradecendo a Deus e pedindo sobretudo Vamos rezar assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Adélia, muito obrigado, Adélia é minha conterrânea, olha aí que beleza, lá de Lavras. Obrigado Adélia, Deus abençoe você Adélia. Olha aqui ó, no terceiro mistério nós contemplamos a coroação de espinhos. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Ana Alice dos Anjos Silveira. Ana Alice é dia da cidade de Correia Pinto, Santa Catarina. Ana Alice, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você Ana Alice? Tudo bem. Me diga aqui Ana Alice, para quem que nós vamos rezar esse texto? Pela paz no mundo, pela minha saúde, pela minha família. Isso. E por todos aí da Rede Vida. Muito obrigado, bem. Vamos rezar então assim ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação a livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, analise você, a sua família e todos aí, viu? No quarto mistério, nós contemplamos a subida do Calvário. Jesus recebe a cruz e sobe o Calvário. E eu vou rezar com a Marisete Ferreira Caetano. Marisete é de Patinga, Minas Gerais. Ô Marisete, boa tarde. Boa tarde, Padre Joarim. Tudo bem com você, Marisete? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer falar com você. Prazer é meu. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente na Rede Vida, viu? Obrigada. Marisete, conta pra mim, pra quem nós vamos rezar esse texto? Vamos rezar pela saúde de toda a minha família, principalmente da minha mãe. Isso. E pela libertação do vício do álcool do meu irmão. Isso. Vamos rezar confiando no poder de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos, amém Marisete, muito obrigado, viu bem, Deus abençoe muito você No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação de Jesus E eu vou rezar o quinto mistério com a Altair Mendes de Souza, de Curvelo, Minas Gerais Altair, boa tarde Tudo bem? Para sempre seja louvado Deus abençoe, Thaís, seja bem-vinda, viu bem Amém, um abração para o Senhor Obrigado, muito obrigado Ô Thaís, me conta aqui, para quem nós vamos rezar Pelo nosso Papa Francisco, né, o nosso Papa Bento XVI, né Isso mesmo Pelos meus filhos, Wagner, Balmy, Will, Wilton, Zé Geraldo que me escreveu Pelas esposas dele, pela Maria, a esposa do Zé Geraldo E a Maria, filha Com certeza Pelos meus vizinhos e por todos que me ajudaram quando eu passei mal aqui essa semana Precisei ser medicada no hospital Mas já está boa, já? É, estou um pouco rouca, muito gripada ainda, mas estou bem Pelo meus amigos, a Geralda e filhos Pela Patrícia, filha dela que precisam de emprego Pelo Vito, o Léo, a Amanda que precisam de emprego Nossa Senhora dá para a porta do emprego para eles, né Amém Pelo meu esposo, José Xavier E pelo nosso Padre Vigar, Padre Geraldo que também está enfermo Por todos os meus vizinhos, por todos da rádio e da TV E para o Senhor e para o Matheus que me ligou, Padre Obrigado, obrigado, não tem problema, fica calma Vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação, mas livrar-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado Deus abençoe você, viu Altair Deus abençoe todos aí, viu Olha aí, deixa eu te dizer uma coisa Hoje nós vamos rezar Salve Rainha, eu quero lembrar hoje Como eu disse do Papa Francisco e do Papa Emérito Papa Bento XVI, mas rezo Hoje pela saúde do Wilson Fernandes da Silva Que está sendo operado nesse momento Quero rezar também pela saúde Da Natália Laysa Monteiro Que está na UTI com Nefrite A gente vai rezar por ela E pelo Rafael Kassab Rafael Kassab fez ontem uma cirurgia na tiroide E nós rezamos por ele, tá bom Com certeza vai ficar bom Vai dar tudo certo sim E eu quero, ah, também quero rezar pela Claudete Miller E rezo hoje pelo aniversário Ronaldo Santurbano Ronaldo é o maestro É o maestro lá da minha paróquia Ele que toca É grande músico Ronaldo, parabéns, Deus abençoe Parabéns, viu E também é aniversário hoje Do Eloy Barbosa Neto Nós rezamos por ele Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos Degredados filhos de Eva Vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia pois advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Nos ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Peraí que eu vou mandar Um abraço Não esqueci O André me falou Maria Aparecida Gonçalves Aqui cadê Maria Aparecida Gonçalves Ah lá do sítio Olha Sítio Corujas Distrito de Palmeirau Lá em Minas Viu Aqui ó Um abraço Maria Aparecida Gonçalves Do sítio Corujas Distrito Palmeirau Lá em Minas Seja mais esse dia todo Em louvor a Virgem Maria Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Você empurra muito Essa câmera Em cima de mim Aqui ó Tchau Lá em Minas Fecha os olhos Põe a... Tchau 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 Tchau